O programa Luz para Todos beneficiou e continua beneficiando quem mora principalmente no campo de norte a sul do Brasil. Só que havia-se uma expectativa de que o programa se encerraria agora no final do ano. Mas a presidente Dilma Rousseff assinou um novo decreto e agora o programa se estende pelo menos até 2014. Na verdade a gente ficava morando na vila para pegar a energia que tinha na vila. Quando a energia foi para lá para a roça, aí a gente já, no meu caso mesmo, voltei para a roça. Porque a gente já tinha energia, lá a gente tem outro conforto, a gente pode muito bem ter um padrão de vida diferente. Facilitou a vida lá? Facilitou a vida lá na roça, graças a Deus por isso. E agora como é que o senhor vê esse programa que vai continuar até 2014? Olha, eu vejo que nós que mora na roça só tem a ganhar com esse programa. Só tem a ganhar porque na verdade, isso é muito importante, é a coisa melhor que o governo federal já fez para nós. E eu digo que nós não podemos ficar sem essa energia, eu torço que lá todo mundo que ainda não tem, eu estou correndo atrás pedindo que as pessoas, vamos fazer união, fazer o que tiver que fazer, mas que a energia chegue para todo mundo. Desde o ano passado que a gente comprou, estamos com muita vontade de ir para lá, para poder começar a fazer as coisas. Nós fizemos casa, tudo, mas não tem, e aí fica difícil, né? Até inclusive tem uma família lá que tem sete filhos pequenos, aí eles estão passando para frente, para uma casinha daqui de Junda BR, por causa da energia. Eu vim aqui para ouvir uma resposta sim, né? Porque é o nosso sonho, a gente comprou ali, para a gente ficar ali, para descansar, nosso lazer ali, plantar também as nossas coisas ali, mas sem energia não tem como. Desde 2008 que eu luto por isso aí, né? Então já foi aprovado o projeto, o esporte já está lá, né? A gente está esperando que eles terminem para ver se a gente fica melhor para nós, né? E aqui, Ailton, vocês vieram para ter uma boa resposta aqui da Jússia? Boa resposta que nós esperamos, que nós necessitamos muito pelo pagamento do gasto que nós gastamos através das energias ali. Que nós pagamos um total lá, que nós não gastamos esse tipo de coisa, né? Porque é o rabicho, né? É porque é rabicho, aí nós gastamos, pagamos um total grande, sendo que nós não consomemos com essa quantidade de energias. Por isso nós esperamos que andemos mais rápido possível para todo mundo lá, seria melhor para nós. Bom, Jússia, é uma boa notícia, né? É uma ótima notícia, é uma luz a notícia, na verdade. Criou-se uma expectativa até para nós, o programa Luz para Todos, a Dilma segurou até o último momento, queria nos fazer uma surpresa, porque no início do programa nós atenderíamos no Mato Grosso 40 mil famílias, 40 mil famílias. Passado quase oito anos de programa, já atendemos 115 mil famílias. Se a presidente Dilma quisesse encerrar o programa no estado de Mato Grosso, a meta já teria sido triatendida, tricumprida, quase três vezes mais do que foi programado para o estado de Mato Grosso. Mas 11 de julho desse ano, a Dilma assinou o decreto de prorrogação do programa Luz para Todos para até 2014. E a gente pretende, como você disse, fechar com um gol de placa aí, que é atendendo toda a população rural. A intenção da presidente Dilma é que nenhum consumidor fique sem energia, nenhum consumidor residente na área rural fique sem energia. E é para isso que a gente está aqui, para assegurar que esse benefício chegue a todo cidadão do campo. Agora, Jússia, como que é a preocupação da Eletronorte quando se trata na distribuição de energia? A preocupação nossa é, as pessoas pedem energia, se cadastram e saem das suas casas, não moram nas casas, entendeu? O Luz para Todos beneficia quem reside no campo e quem mora na casa. Nós não atendemos casa abandonada, nós não atendemos terrenos baldios sem casa, casa vazia, nós atendemos o morador que mora na sua residência. Então, pessoal, tem que estar nas suas casas para poder receber o benefício. Esse hoje, por incrível que pareça, é o nosso maior desafio, quer dizer, o desafio maior seria chegar a energia até lá. Está sendo, está chegando com facilidade e as pessoas não estão residindo nas suas casas. Esse hoje é o nosso maior desafio. Certo, Jússia, muito obrigado pelas informações. Eu conversei com a Jússia Ribeiro, que é a coordenadora do programa Luz para Todos aqui no Araguaia. E o encontro aqui em Confresa, na Câmara dos Vereadores, olha, foi repleto de participação dos assentados, dos moradores que vivem no campo. Hoje recebendo uma boa notícia. O programa Luz para Todos continua até 2014. Música 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 Música